Esse Deus a quem nós adoramos, enaltecemos, ele é o Deus que fala, que se comunica. E ele quer nos falar nessa noite e o fará por meio da pregação da palavra dele mesmo que foi nos deixada, que nos foi deixada a nossa instrução, nosso consolo, nosso alento. Eu quero convidar o seminarista Luciano para orar com ele, por ele e também orar por todos nós que vamos ouvir a palavra de Deus. Deus, é muito bom estar aqui nessa noite, é muito bom saber que tu estás em nosso meio. Nós te adoramos, Senhor, na beleza da tua santidade, te adoramos porque o Senhor Deus nos escolheu, nos redimiu na pessoa de Jesus, o teu filho. E nós estamos aqui diante de ti, que é dados com o coração humilde, desejosos e necessitados, ó Deus, de ouvirmos a tua voz. Nós bem sabemos que tu tens usado de misericórdia para conosco, que tu tens levantado os teus servos para nos falar, para nos ensinar, para nos consolar, para nos santificar por meio da pregação da palavra do Senhor, nosso Deus. E o nosso desejo nessa noite pedido é que o Senhor desvende os nossos olhos, para que tenhamos condição de contemplar as maravilhas da tua lei. Ilumine o nosso entendimento. Disponha o nosso coração, ó Deus, e os nossos ouvidos, para que ouçamos o Senhor atentamente. E ao teu servo, Senhor, ajuda-o no labor da pregação do Evangelho. Conceda-lhe intrepidez, conceda-lhe, ó Deus, uma mente versátil, para que ele possa, ó Deus, comunicar a tua palavra e para que a nossa mente e coração sejam devidamente desalcançados nessa noite e transformados. Em o nome de Jesus. Amém. Eu saúdo a igreja com a graça e com a paz do nosso Senhor Jesus. Amém. Amém. É um grande privilégio poder falar da parte do Senhor e a minha oração é que ele fale conosco hoje, como ele já falou comigo através do texto. Inclusive, eu aproveito e peço que os irmãos abram no Salmo 44. Salmo 44. Todos aqueles que acharem podem se colocar de pé para lermos a palavra do Senhor. Salmo 44. Eu lerei todo o Salmo e já que são 26 versículos, peço que os irmãos se atentem à leitura. Diz a palavra do Senhor. Ouvimos, ó Deus, com os próprios ouvidos, nossos pais nos têm contado o que outrora fizeste em seus dias, como por tuas próprias mãos desapossaste as nações e os estabeleceste. Oprimiste os povos e aos pais deste largueza, pois não foi por sua espada que possuíram a terra, nem foi o seu braço que lhes deu vitória, e sim a tua destra e o teu braço e o fulgor do teu rosto, porque te agradaste deles. Tu és o meu rei, ó Deus. Ordena a vitória de Jacó, com o teu auxílio vencemos os nossos inimigos. Em teu nome calcamos aos pés os que se levantam contra nós. Não confio no meu arco e não é minha espada que me salva, pois tu nos salvaste dos nossos inimigos e cobriste de vergonha os que nos odeiam. Em Deus nos temos gloriado continuamente e para sempre louvaremos o teu nome. Agora, porém, tu nos lançaste fora e nos expuseste à vergonha e já não sais com os nossos exércitos. Tu nos fazes bater em retirada à vista dos nossos inimigos e os que nos odeiam nos tomam por seu despojo. Entregaste-nos como ovelhas para o corte e nos espalhaste entre as nações. Vendes por um nada o teu povo e nada lucras com o seu preço. Tu nos fazes, ó próbrio dos nossos vizinhos, escarno e zombaria aos que nos rodeiam. Põe-nos por ditado entre as nações, alvo de meneios de cabeça entre os povos. A minha ignomínia está sempre diante de mim. Cobre-se de vergonha o meu rosto, ante os gritos do que afronta e blasfema à vista do inimigo do vingador. Tudo isso nos sobreveio. Entretanto, não nos esquecemos de ti, nem fomos infiéis à tua aliança. Não tornou atrás os nossos corações, nem se desviaram os nossos passos dos teus caminhos para nos esmagares onde vivem os chacais e nos envolveres com as sombras da morte. Se tivéssemos esquecido o nome do nosso Deus ou tivéssemos estendido as mãos a Deus estranho, porventura não teria atinado Deus? Ele que conhece os segredos dos corações? Mas, por amor de ti, somos entregues à morte continuamente. Somos considerados como ovelhas para o matadouro. Desperta, porque dormes, Senhor. Desperta, não nos rejeites para sempre. Porque escondes a face e te esqueces da nossa miséria e da nossa opressão, pois a nossa alma está abatida até o pó e o nosso corpo, como que pegado no chão. Então, levanta-te, socorre-nos e resgata-nos por amor da tua benignidade. Oremos mais uma vez. Senhor Deus, eterno Pai, diante do Senhor nos colocamos, Pai, para o culto devido ao Senhor. Sabemos que o centro do culto, Pai, é a pregação da tua palavra. Quem ora ao Senhor, Pai, é um servo pequenino, Pai. Um pecador que carece da tua graça, Pai. Por isso eu peço, Deus, eu clamo, venha com o teu Santo Espírito, Pai, e habite em nossos corações. Venha com o teu Santo Espírito, Pai, e nos orienta. Venha com o teu Santo Espírito e ilumine as nossas mentes para que entendamos a tua palavra e que o teu povo seja edificado para a honra e glória do teu Santo Nome. Essa é a nossa oração no nome de Cristo Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Amados irmãos, desde que os nossos pais caíram no Éden, pecaram contra o nosso Deus, a história da humanidade, desde ali, ela é marcada por grandes conflitos. Há conflitos de todas as formas. Logo, no começo de Gênesis, nós vemos um assassinato, onde indivíduos, duas pessoas que são irmãos, um inveja o outro e há um assassinato, Caim e Matabel. E, no decorrer das escrituras, da narrativa bíblica, quando vamos vendo a história bíblica, vemos outros conflitos, vemos conflitos, começando com indivíduos apenas, depois com pequenos grupos, depois com grupos maiores, até chegarmos nas guerras de nações. Mas não é só a história bíblica que narra esses conflitos. Quando a gente olha para a história da humanidade, a história é marcada por grandes guerras. Guerras, inclusive, que marcam datas, marcam épocas. Viram até referência para nós nos lembrarmos de algumas datas. É verdade? A verdade é que há grandes conflitos, por conta da queda, por conta da nossa natureza caída, nós vivemos em conflito. Agora, imaginem só. Imaginem, tentem imaginar a Segunda Guerra Mundial, por exemplo. Países envolvidos naquela guerra, onde, muitas vezes, o exército tinha que chamar pessoas que nem do exército eram, mas se tinham os pré-requisitos que o exército precisava para ser um combatente, essa pessoa era convocada e ela tinha que ir para a guerra. Imaginem só. Você nem é um combatente, de fato, mas você tem que ir para a guerra, porque você preenche pré-requisitos e agora o seu pai está precisando de você. E, se você não for, você vai ser preso, você precisa ir. Já se imaginaram nessa situação? Imaginem se fossem vocês numa guerra onde não tem escapatório, você tem que ir para a guerra. Eu queria dizer para os irmãos que nós estamos em guerra, essa é a verdade. Todos nós que estamos aqui estamos em guerra. E, se você me perguntar qual é o pré-requisito para que eu entre nessa guerra, basta ter nascido. Se você nasceu, você está em guerra. Há uma grande guerra, não entre a força do mal e a força do bem, onde um pode sair vitorioso. A grande verdade é que já tem um vitorioso. O povo de Deus é vitorioso nessa guerra. E nós chegaremos ao fim, você que creu no Senhor, você que creu que Jesus Cristo morreu para pagar o seu pecado, você já tem a vitória, mas você está na guerra. Ela ainda não chegou ao fim. Enquanto você estiver nessa vida, durante essa guerra, haverão muitas batalhas. E essas batalhas, muitas vezes, trarão enormes adversidades para as nossas vidas. Por conta do pecado, nós passamos por adversidades. Por conta dessa guerra que nós estamos, nós lutamos contra o pecado, nós lutamos contra Satanás, nós lutamos contra o sistema maligno, o sistema desse mundo. E nós estamos sujeitos a grandes adversidades. Quem não sofre de adversidade? Quem que está aqui agora, nunca sofreu de uma adversidade, ou não esteja passando, nesse momento, por uma adversidade? E, se você não está, pode ter certeza. Até o fim da sua vida, adversidades virão. Essa é a verdade. Enfrentaremos adversidades. E como fazer? Você está aqui hoje e amanhã você recebe uma notícia de que um ente querido seu contraiu uma grande enfermidade. É uma grande adversidade, meus irmãos. A gente sabe que irmãos próximos nossos passam por isso. Há pouco tempo eu perdi meu avô. Eu sei como é você ver a doença tomar aquela pessoa, que é a adversidade enorme. A gente não espera algumas coisas. Ou então você tem uma família para sustentar e você recebe uma carta de que você está dispensado. E a empresa em que você trabalha não precisa mais de você. Você tenta que sustentar uma família. Ou então você mesmo contrai uma doença. Ou, o que acontece muito, conflitos enormes dentro da sua casa, entre você e sua família, entre você e sua esposa, entre a esposa e o marido, ou até mesmo entre pais e filhos. Você recebe a sua notícia de que seu filho está envolvido com drogas. Meus irmãos, são tantos. Eu poderia passar a noite toda aqui listando grandes adversidades que nós podemos passar e passamos. Mas a pergunta que nós fazemos, independente da adversidade que passemos, é o que fazer. Ou melhor, a pergunta que nós temos que fazer é como encarar as adversidades da vida. Esse é o título do nosso sermão. Como encarar as adversidades da vida. Esse texto que lemos é um texto dos filhos de Coréia. E o contexto desse texto é um momento de grande adversidade em que esses irmãos estão passando. O povo de Israel passa por grande adversidade. Eles acabaram de perder batalhas militares onde o seu povo está devastado, onde o seu povo está assolado, onde o seu povo está sofrendo grandes assolações, grande tristeza, uma tristeza profunda. E é diante desse contexto de grande tristeza, de derrota, de assolação, que o salmista escreve o Salmo 44. E ele tem grandes lições para nós de como passar, de como encarar as adversidades da vida. E, em primeiro lugar, nós devemos encarar as adversidades da vida lembrando dos grandes feitos do Senhor. E eu convido os irmãos para que leiam o verso 1 e 2 do Salmo. 1, 2, 3, podem ler. Irmãos, como eu já disse, o contexto é de grande assolação. E, nesse momento de assolação, o que o salmista faz no início do Salmo é relembrar as grandes vitórias do povo de Israel. Nesse caso aqui, no texto que lemos, no versículo 1 e 2, quando ele diz que ouviu o que os seus pais disseram são as chamadas tradições orais, onde a história do povo de Israel era contada para o povo para que o povo sempre lembrasse dos grandes feitos do Senhor, das maravilhas do Senhor, dos mandamentos do Senhor, das promessas do Senhor, dos seus estatutos. E, nessas histórias que eles contavam, eles viam a caminhada do povo de Deus. Desde que o povo de Deus fez uma aliança com o Senhor, ou, melhor, que o Senhor Deus fez uma aliança com o seu povo, as histórias são contadas. E o povo, aqui, nesse momento de assolação, eles lembram dos grandes feitos do Senhor. O verso 2 diz, como por tuas próprias mãos desapossaste as nações e os estabeleceste, ele está se referindo à entrada do povo de Israel na terra de Canaã. Lembra quando o Senhor prometeu que o povo de Israel entraria na terra de Canaã? Mais especificamente, se você olhar o livro de Josué, essas são as narrativas que esse povo estava lembrando nesse momento. Não sei se os irmãos lembram, depois que Moisés morre, Josué assume a liderança do povo. Deus fala com Josué e Josué lidera o povo para entrar na terra de Canaã. Imaginem só, meus irmãos, a cena. Para começo de conversa, eles estão lembrando aqui de que quando o Senhor chama Josué, Ele fala com Josué e Josué conduz o povo e logo Deus faz com que o povo passe pelo Rio Jordão. Imaginem só, com certeza, esse povo já tinha ouvido falar também de quando o Senhor usou Moisés e Moisés atravessou o Mar Vermelho com o povo e agora Ele está usando Josué, mostrando que Ele é o mesmo Deus e que Ele está conduzindo o Seu povo. Isso fortalece a fé do povo. Mas não só isso. Imaginem só, vocês em momentos de guerras, o povo passando por momentos de assolação depois de grandes derrotas, mas eles se lembram de quando, logo no início da entrada da terra de Canaã, eles se deparam com os grandes muros de Jericó. Mas o Senhor manda com que o povo aguarde alguns dias e o povo faz exatamente como o Senhor mandou. Eles dão voltas em Jericó com suas trombetas, os sacerdotes, até que no sétimo dia o Senhor fala para que eles toquem a trombeta e o povo de Israel grita, porque o Senhor mandou. E as muralhas de Jericó se roem, elas caem diante do povo de Israel, só mesmo por grandes milagres. Eles recobram os milagres do Senhor. Para quem não sabe, as muralhas de Jericó eram muralhas de nove metros de altura e eram duas muralhas. Era uma exterior e uma mais interior. A exterior tinha um metro e oitenta de espessura e a interior três metros de espessura. Imagina com o grito do povo essas muralhas caindo. O povo está lembrando desses grandes feitos. E eles lembram, meus irmãos, não como isso sendo capacidade do povo. Não foi o grito do povo que derrubou os muros de Jericó, mas foi a força do Senhor. Eles lembram que o Senhor era com o povo de Israel. Eles lembram dos grandes feitos do Senhor. Eles lembram de que o Senhor prometeu e o Senhor cumpria o que Ele dizia e estava dando sempre vitória ao povo de Israel. Isso traz fé ao nosso coração. Nós, quando olhamos para as assolações que vêm sobre a nossa vida, quando nós olhamos para as adversidades, nós temos que lembrar dos grandes feitos do Senhor. Quem aqui não tem grandes feitos do Senhor para lembrar na sua vida? Eu não sei os irmãos, mas eu, quando lembro da minha conversão, meu coração bate mais forte. Gera fé, gera mais fé no meu coração quando eu lembro de onde o Senhor me tirou. quando eu lembro de quando estava cego, desorientado nesse mundo, vivendo sem rumo. Porque, ainda que tivesse emprego, ainda que estivesse estudando, nós vivemos sem rumo, sem o Senhor. Nós não temos um fim certo. Todas as vezes, colocava a cabeça no travesseiro, eu me perguntava, e agora? E agora? Até que o Evangelho foi pregado e o Senhor regenerou o meu coração. E eu tenho certeza que, se você está aqui hoje, você crê no Senhor, é porque o Senhor regenerou o seu coração. Então, lembre dos grandes feitos do Senhor. Isso renova a nossa fé. Diante das adversidades que vêm sobre a nossa vida, sempre lembrem que o Senhor é grande, que o Senhor faz coisas maravilhosas na nossa vida. O Senhor é quem dá as vestes que vocês estão vestindo, que nós estamos vestindo. O Senhor é quem dá a casa em que moramos. Tem gente que não tem casa para morar. O Senhor é quem dá o alimento com que nos alimentamos. O Senhor é quem nos dá a família que temos. O Senhor é quem nos dá condições de ter uma vida digna. É o Senhor quem está nos sustentando. O Senhor faz grandes coisas, meus irmãos. Tanto as coisas básicas como os detalhes da nossa vida, é o Senhor quem dá. Como o próprio apóstolo Paulo lembra, até a fé é o Senhor que nos dá. Até a fé é um dom de Deus. E lá em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 7, ele diz, Pois quem é tu, desculpa, pois quem é que te faz sobressair? E que tens tu que não tenha recebido? E se o recebeste, por que te vanglorias? Como se não tivesse recebido? É o Senhor que nos dá todas as coisas. O Senhor é quem está nos sustentando. O Senhor é quem nos deu... Todas as vitórias que temos é o Senhor quem nos dá. E a maior de todas foi Ele quem nos deu. Ainda que você esteja aqui, você esteja passando por dificuldades imensas e fale, Mas até a casa está complicada. Até as versas estão se acabando. Até a comida está faltando. Meus irmãos, a primeira coisa que eu queria falar, se você está aqui hoje, é porque o Senhor te trouxe. Nós somos família do Senhor. E o Senhor pode mudar isso hoje, porque nós queremos ajudar os necessitados. Mas, em segundo lugar, eu queria te dizer que ainda que você não tenha nada, se você tem Cristo, você tem tudo. Se você tem o Senhor Jesus, se você creu nele, você tem tudo. Você tem vida eterna. Você tem a companhia do eterno. Você tem paz com Deus. Isso é maravilhoso. Por isso que o Senhor disse ao apóstolo Paulo, a minha graça te basta. A graça do Senhor, de fato, nos basta, meus irmãos. Deus quer tanto que lembremos das grandes coisas que Ele fez. E quando nós olhamos para o Antigo Testamento, quando o Senhor livra o povo das mãos do Egito, da escravidão do Egito, Ele liberta o seu povo. E logo em Êxodo 12, Ele institui a Páscoa. O Senhor mesmo instituiu a Páscoa para o povo de Israel. E Ele diz ao povo que eles deveriam celebrar anualmente a Páscoa como memorial da grande libertação que eles tiveram da escravidão do Egito. Essa libertação, ela apontava para uma salvação maior. Essa libertação, ela apontava para o Senhor Jesus e para a salvação que temos nele. Essa é a verdade. Mas o Senhor queria que o povo lembrasse. O Senhor colocou, instituiu esse memorial para que o povo lembrasse anualmente do que Deus tinha feito por eles. De que Deus tinha livrado o seu povo. E como o salmista nos mostra, a partir do verso 3 também até o 8, toda a glória deve ser dada ao nosso Deus. Toda a glória. Nada vem de nós. Tudo é conquistado pelo nosso Deus. Ele nos dá a vitória. Ele nos dá a vitória sobre as adversidades que passamos. E Ele nos deu a vitória sobre o pecado e sobre a morte. Quando Ele livra o povo de Israel, Ele institui, Ele diz o seguinte, lá no verso 14, dia 12. Este dia vos será por memorial e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Mas nas vossas gerações, o celebrareis por estatuto perpétuo. Então, quando a gente olha para o Antigo Testamento, todo o Antigo Testamento, até Jesus, comemorou a Páscoa. Até o Senhor Jesus. Toda a história do Antigo Testamento, o povo de Deus comemorava a Páscoa, lembrando do que Ele tinha feito. Meus irmãos, mas isso não acabou. Hoje nós não comemoramos a Páscoa, mas o Senhor Jesus, Ele instituiu a ceia. E é na ceia que nós lembramos do grande feito do Senhor por nós. É na ceia quando pegamos o pão, que representa o corpo do Senhor. É na ceia quando pegamos o vinho, que representa o sangue do Senhor, que lembramos do maior de todos os feitos do Senhor por nós. Da grande salvação que Ele nos deu. E nós podemos sentir isso, com sinais sensíveis nós podemos sentir. Nós podemos pegar o pão, nós podemos ver o pão, nós podemos sentir o gosto do pão, sentir o seu cheiro. E quando a gente faz isso, a gente está lembrando, ceiando aqui, que o Senhor morreu por nós, que o Senhor morreu pela sua igreja, que o Senhor verteu o seu sangue em nosso favor. Isso é maravilhoso. Por isso que, uma vez por mês, todos os domingos, nós estamos aqui ceiando. Porque cremos no que Cristo fez, fizemos uma aliança com Ele, e nós relembramos esse grande feito do Senhor por nós. Então, meus irmãos, quando a adversidade chegar na sua porta, quando a adversidade bater a porta, lembre dos grandes feitos do Senhor. E lembre que o próprio Senhor Jesus veio da glória e deu a sua vida por você. Você foi comprado pelo sangue mais precioso desse mundo. Lembre dos grandes feitos do Senhor. Mas, em segundo lugar, o que o texto nos diz é que, além de lembrar dos grandes feitos do Senhor, nós devemos ser fiéis à aliança do Senhor. Como encarar as adversidades da vida? Seja fiel à aliança do Senhor. Antes de pedir para os irmãos lerem o verso 17, eu vou resumir, porque o texto é grande, e não lerei do versículo 9 ao versículo 16. Mas o que o texto nos diz, do versículo 9 ao versículo 16, é que, naquele exato momento, no tempo presente, quando o salmista escreve aquele salmo, o povo está sofrendo grandemente. Se nós olharmos para alguns termos usados, ele diz, por exemplo, no verso 9, agora, porém, eles relembram os grandes feitos do Senhor, mas ele diz, agora, porém, nesse tempo presente, tu nos lançaste fora. Essa era a sensação do povo. Essa era a sensação de que o Senhor havia os lançado fora e havia, de alguma forma, abandonado. e nos expuseste à vergonha e já não sais com os nossos exércitos. Eles tinham consciência de que eles não estavam vencendo aquelas batalhas porque o Senhor não estava dando a vitória. E aí eles continuam dizendo, tu nos fazes bater em retirada à vista dos nossos inimigos. E eles vão falando de toda a vergonha que o povo de Israel estava passando porque parecia que o Senhor não estava mais com eles, que o Senhor não estava conduzindo a vida deles. eles colocam a situação diante de Deus. Eles expõem a situação. Eles estavam, de fato, entristecidos, assolados e, por mais que pareçam, desesperançosos. Quando eu olho para o Salmo, eu não creio que eles estavam totalmente desesperançosos. Eles estavam, sim, tristes, abatidos, mas não desesperançosos. E a gente vai ver mais adiante por quê. Mas até que chega no verso 17 e olha só o que diz o texto. Eu peço que os irmãos leiam para mim o verso 17. Um, dois, três. Podem ler. tudo isso nos sobrevê e o intergalo e o campo não desesperanços de resistir nem o nome de Deus. Amém. Olha o que o texto nos diz. Depois de expor a situação do povo, a situação atual, o salmista, ele revela que ainda em meio a essa grande adversidade, em meio a esse grande sofrimento, o povo não foi infiel à aliança do Senhor. O povo se manteve fiel à aliança do seu Deus, mesmo em meio à adversidade. O povo se sustentou firme, confiando no Senhor. Só pode se manter fiel ao Senhor quem confia no Senhor, quem tem fé. Ainda que em meio a adversidades, ainda que parecesse que o Senhor não estava com eles, eles ainda assim se mantiveram fiel a essa maravilhosa aliança que o Senhor fez com eles. Do versículo 18 ao 21, olha o que o texto diz. Não tornou atrás o nosso coração, nem se desviaram os nossos passos dos teus caminhos. Ou seja, o povo ficou firme, caminhando nos caminhos do Senhor. Se tinha que oferecer sacrifício, eles estavam oferecendo sacrifício. Se tinha que adorar o Senhor, eles estavam adorando o Senhor. Eles continuaram firmes, com as mesmas práticas e com o coração inclinado em adoração ao Senhor. 19, eles continuam. Para nos enganares, desculpa, esmagares, onde vivem os chacais e nos envolveres com a sombra da morte. se tivéssemos esquecido o nome do nosso Deus ou tivéssemos estendido as mãos a Deus estranho, porventura não teria atinado ou percebido Deus, Ele que conhece os segredos dos nossos corações? Meus irmãos, olhem só a cena. Os irmãos sofrendo, grande sofrimento, grandes tribulações sobre a vida do povo de Deus, mas, ainda assim, eles eram fiéis. Quando a gente olha para o Antigo Testamento, para a antiga aliança, Deus tinha uma forma característica de lidar com o seu povo. E, na sua aliança feita, a ideia era mais ou menos essa. Se vocês me obedecerem, vocês serão punidos. Eu aplicaria a minha justiça sobre vocês. Mas, se vocês caminharem nos meus caminhos, vocês prosperarão. Era mais ou menos essa a ideia. Por que eu digo mais ou menos? Eu creio que essa forma de Deus tratar o povo na antiga aliança, um pouco diferente da nova aliança, porque você vê gente fiel ao Senhor sofrendo terríveis perseguições na nova aliança, creio eu que é por conta da revelação progressiva de Deus. Mas, esse é um assunto para outro momento. Mas, o que eu quero dizer é que o povo tinha essa ideia de que, se eu estou sofrendo, é porque eu estou fazendo algo de errado. E, tem gente que olha para o Antigo Testamento dessa forma. Ainda que, de fato, o Senhor fazia o seu povo, quando caminhava fielmente, prosperar, e ainda que ele punisse o seu povo de forma mais causa e efeito. Fez, eu vou te fazer pagar para você voltar para os meus caminhos. Era assim que o Senhor tratava, mas nem sempre, meus irmãos. Aqui, nós temos um caso parecido com o caso de Jó. Aqui, nós temos, e nós vemos que o povo caminhava fiel ao Senhor. Inclusive, o salmista chega a dizer que o Senhor conhece os corações. E, mesmo que estivessem só praticando, e o coração deles estivesse inclinado a outros deuses, o Senhor saberia. Mas, não é esse o caso. O povo era fiel de todo o coração. E isso nos mostra que muitas pessoas erram na interpretação das Escrituras quando acham que, quando uma pessoa está sofrendo, é por causa de pecado. Já viu aquela pessoa que, quando você está passando por uma adversidade, um irmão da igreja, ela vai visitar a pessoa e pergunta, você está em pecado, não é? Não é assim que Deus trata as coisas, meus irmãos. Não é assim. Muitas vezes, o povo de Deus, o povo fiel, também sofre adversidades. O povo fiel de Deus vai sofrer adversidades. As adversidades virão para todos nós. Essa é a grande verdade. Por isso que nós devemos olhar para esse salmo e saber como encarar as adversidades quando elas vieram. E o que nós vemos é que o povo era fiel. E eles devem ser fiel à aliança do Senhor. Porque as promessas da aliança não estão baseadas e firmadas em nós, mas no que o Senhor faz. Está baseada na fidelidade de Deus para com o seu povo. E hoje, para nós, isso está muito mais claro. O Senhor Jesus já veio. Eles criam nas promessas. Nós cremos em algo que já foi concretizado. Nós cremos no fato de que Cristo veio de fato e morreu pela sua igreja. Nós temos essa certeza. E nós, por isso, devemos ficar firmados e sermos fiéis à aliança do Senhor. Porque Cristo já veio e já morreu. As promessas da aliança se cumprirão nas nossas vidas. O Salmo, desculpa, Romanos 8, 28, o apóstolo Paulo diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo seus propósitos. É interessante que você pode perguntar, mas quem são os que amam a Deus? Nós podemos ter a resposta também lá em João 14, 21, quando o Senhor Jesus diz que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Quem ama o Senhor guarde seus mandamentos. Quem ama o Senhor é fiel à sua aliança. Quem ama o Senhor, ainda que as adversidades venham, vão caminhar nos caminhos do Senhor. É assim que nós provamos o nosso amor para com o Senhor. É assim que nós olhamos se de fato amamos, se reconhecemos que Ele nos amou primeiro e deu a sua vida por nós. Se de fato cremos nessa verdade, nós vamos obedecer os mandamentos do Senhor. nós vamos ter prazer na lei do Senhor. Não vamos achar a lei do Senhor chato. Não vamos achar a lei do Senhor um limitador da minha liberdade. Não, muito pelo contrário. Nós vamos ter prazer nessa maravilhosa lei do Senhor. O verdadeiro sucesso, meus irmãos, na caminhada cristã não está medido, não é medido pelas circunstâncias ao nosso redor, mas sim pela fidelidade das nossas vidas. Esse é o verdadeiro sucesso na caminhada cristã. se você é fiel ao Senhor. Então, quando as adversidades baterem a porta, continuem sendo fiel. Olhem para o que Cristo já fez. E eu digo mais, quando você olha para o verso 22 do Salmo, olhem para a Bíblia de vocês, o salmista diz o seguinte, mas, por amor de ti, somos entregues à morte continuamente. Somos considerados como ovelhas para o matador. Segundo a interpretação do apóstolo Paulo e baseado nela, eu creio que o salmista está dizendo o seguinte, nós estamos sofrendo sendo fiéis ao Senhor. Nós somos fiéis de todo o coração. Mas é justamente porque amamos o Senhor que nós estamos sofrendo. Quando a gente olha para aquelas nações que cercavam o povo de Israel, a maioria, a maioria não, todas elas eram pagãs, todas pagãs. Eles adoravam vários deuses. O simples fato de o povo de Deus ser monoteísta, ter apenas um Deus como o único Deus verdadeiro, isso trazia grande dignação. Inclusive, ao longo da história, muitas nações eram extremamente iradas com o povo judeu porque eles são monoteístas. Eles eram monoteístas. O povo de Deus, no Antigo Testamento, eram monoteístas. Nós, como cristãos, cremos apenas em um Deus, um Deus vivo e verdadeiro, um Deus triuno e não existe mais nenhum Deus. Todas essas religiões, esse paganismo, eles conseguiam se unir ou se vincular mais tranquilamente do que com o povo de Deus, porque o povo de Deus não abria espaço para adorar os deuses. Assim como nós vimos o salmista dizendo que, no momento de luta, eles não se desviaram, o povo de Deus assim devia caminhar. E, quando caminhava, isso trazia grande ira dos povos vizinhos. O povo vizinho nunca gostou do povo judeu, nunca gostou do povo de Deus assim como é hoje. Se você parar para pensar no tempo de hoje, o simples fato de você ter conceitos cristãos, conceitos fundamentados nas Sagradas Escrituras, ainda que você não fale que é cristão, esse mundo lá fora vai te odiar. Esse mundo lá fora vai te achar autoritário demais. Esse mundo lá fora vai achar que você é impaciente, intolerante. assim é até hoje. Já era assim nesse tempo. Então, ele diz, mas por amor de ti somos entregues à morte. E é dessa forma que o apóstolo Paulo interpreta lá em Romanos 8. Versículo 35, ele diz o seguinte, quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? E aí ele diz, como está escrito, e ele cita o Salmo 44, versículo 22, que acabamos de ler. Mas por amor de ti somos entregues à morte continuamente ou todos os dias, como diz Paulo. Somos considerados como ovelhas para o matadouro. E aí o apóstolo Paulo conclui no verso 37. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Louvado seja o Senhor, que ele nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Senhor se entregou por nós. E é nessa forma que somos mais que vencedores. Quando as Escrituras nos dizem isso, isso não é um triunfalismo. O que a Bíblia quer dizer para a gente não é que se eu sou cristão eu não vou passar por problemas, que eu vou prosperar nessa vida, ter dinheiro, carro, casa, não é isso que a Bíblia quer dizer. Muito pelo contrário, o Senhor Jesus disse, se no mundo passareis por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, meus irmãos, quando a aflição bater a porta, seja fiel ao Senhor, continue sendo fiel. Lembre-se da aliança que ele fez com o seu povo e que essa aliança, as suas promessas já serão, se cumprirão as suas promessas porque Cristo já pagou o preço dessa aliança. Para que entendamos melhor, para fechar esse ponto, pensem comigo em um contrato de compra de imóvel ou de aluguel de imóvel. Quando você vai comprar um imóvel, parcelado ou alugar, você faz um contrato e você assina aquele contrato. Na verdade, isso é um pacto, isso é uma aliança que você está fazendo com o vendedor. E o vendedor, você assinando, você tem que cumprir os termos desse contrato que vocês fizeram. tanto você como ele tem que cumprir os termos e é por isso que vocês assinam ali aquele termo. Então, um contrato, ele necessita de pelo menos duas partes envolvidas e de que o acordo que está registrado no contrato seja cumprido. Na verdade, tem muitos contratos que, quando você assina, você tem que assinar e colocar o nome de um fiador e esse fiador também tem que assinar o contrato. e quando você não cumpre o contrato, se você não pagar as parcelas, o que acontece é que a dívida cai na conta do fiador. O fiador tem que pagar. Você não perde o contrato. Você vai usufruir do contrato da mesma forma, mas o fiador tem que pagar porque você não poderia pagar, você não conseguiu pagar. em Hebreus 7,22, meus irmãos, o Senhor Jesus é chamado de ofiador. Em Hebreus 7,22, o texto diz que ele é o fiador da Suprema Aliança. Por que que ele é o fiador da Suprema Aliança? Quando Adão cai lá no Éden, havia um pacto que Deus havia feito com Adão e Adão era a cabeça federal, ele representava toda a humanidade e quando ele cai ele quebra o contrato. Quando ele cai ele deixa de pagar e de fazer e de caminhar segundo os acordos do contrato. Vocês lembram qual era o contrato? O Senhor disse de toda a árvore do jardim como ele é isso, menos da árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal. Do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. dessa você não comerá. E o que Adão fez? Adão caiu. E ali o contrato foi manchado. Mas o Senhor Deus providenciou o fiador e esse fiador é Jesus Cristo. Logo em Gênesis 3,15 depois que Adão cai o Senhor logo providencia o fiador. E nós vemos ali a promessa na conversa do Senhor Deus com a serpente de que ele providenciaria o descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. E o Senhor, de fato, cumpriu aquilo que nós não conseguimos cumprir. Adão caiu, nós caímos junto com ele, mas nós vivemos quebrando o contrato. Mas nós podemos ter a certeza de que usufruiremos das promessas do contrato porque o Senhor Jesus pagou por nós. E é justamente por isso que agora nós caminharemos fiéis. É justamente por isso que agora obedeceremos o Senhor, não para conquistar algo, mas porque algo já foi conquistado por nós. Louvado seja o Senhor, meus irmãos. E quando a diversidade bater, continuem sendo fiéis. Olhando para o que o Senhor fez, continuem sendo fiéis. Firmados no Senhor, confiados na aliança que ele fez com o seu povo. Amém? Mas, em último lugar, em terceiro lugar, o terceiro ponto é que nós devemos encarar as adversidades da vida perseverando em oração. Além de encarar as adversidades da vida lembrando dos grandes feitos do Senhor, além de encarar as adversidades da vida sendo fiel à aliança do Senhor, nós devemos encarar as adversidades da vida perseverando em oração. Eu vou pedir aos irmãos que leiam do verso 23 ao 26. Bem forte. 1, 2, 3. Podem ler. Desperta, porque o nome, Senhor, desperta, não nos rejeitos para sempre, porque responde a paz e descesse na nossa miséria e na nossa opressão, pois a nossa alma está batida na terra e no nosso corpo como um enganado no chão. Levando-te para socorrer-nos e deslegar-nos por a glória amém. Louvado seja o Senhor. Percebam, meus irmãos, o salmista finaliza esse salmo com um grande clamor diante do Senhor. No momento de adversidade, no momento em que o povo de Israel está sofrendo grandemente, por lembrar dos grandes feitos do Senhor, o salmista recobre a fé. Por continuar sendo fiel ao Senhor, ele vai orar. Só ora quem crê no Senhor. Crer, orar, é demonstrar fidelidade ao Senhor, orar é demonstrar confiança no Senhor, orar é entender que você depende do Senhor e é isso que o salmista faz. O salmista clama por intervenção divina, o salmista tem consciência e muito pelo fato de lembrar dos grandes feitos do Senhor pelo seu povo, ele tem consciência de que ele não pode nada sem o Senhor e ele rasga o seu coração diante de Deus. Muitos olham para essas palavras do salmista e encaram até como afronta. Talvez você olhe e fale, mas como o salmista fala desse jeito com Deus? Mas não é isso, meus irmãos, isso é um grito de socorro, isso é um grito de desespero. No momento da adversidade, o salmista rasga o seu coração diante do Senhor e quando ele diz desperta, porque dorme Senhor, ele está dizendo socorro, venha até mim Senhor, faça alguma coisa por mim, intervenha na situação, eu preciso do Senhor, essa é a oração do salmista. Quando ele diz desperte, desperta, não nos rejeites para sempre, venha Senhor, nós precisamos do Senhor, é isso que o salmista está dizendo, porque escondes a face e te esqueces da nossa miséria e da nossa opressão, pois a nossa alma está abatida até o pó e o nosso corpo como que pegado no chão. Ah, meus irmãos, quantos de nós, quando chega o momento da adversidade, perde a confiança no Senhor e por não confiar no Senhor, deixa de orar, nós perdemos o ânimo na oração, nós perdemos o vigor na oração, nós achamos que o Senhor não nos escuta mais, não, olhemos para o salmo e façamos o contrário, não só esse salmo, mas vários outros salmos dos 150 salmos que temos nas Escrituras Sagradas, muitos salmos mostram que quando a aflição chega, o salmista se volta para o Senhor, o povo se volta para o Senhor e o Senhor atende, nós devemos orar, meus irmãos, nós devemos lutar com os joelhos, eu não sei se os irmãos já ouviram uma frase, eu não sei quem é o autor dessa frase, porque já usaram tanto, mas que diz o seguinte, quando o homem trabalha, o homem trabalha, quando o homem ora, Deus trabalha, vou repetir, quando o homem trabalha, o homem trabalha, quando o homem ora, Deus trabalha, isso é dependência, meus irmãos, muitas vezes nós queremos resolver as coisas na força do nosso braço, muitas vezes nós nos achamos bons demais e não dependemos do Senhor em oração, mas quando a diversidade bate a porta, nós devemos olhar para o que o Senhor já fez por nós, nós devemos olhar para a sua aliança e ser fiel a essa aliança, inclusive orando, o que o salmista faz não é uma murmuração, nós lemos o texto aqui no início, na liturgia, que mostrava a murmuração do povo de Israel, isso não é uma murmuração, é uma oração onde ele rasga o coração, é sincera diante do Senhor, mas não é murmuração, murmuração é bem diferente de oração, murmuração é falar contra Deus e oração é falar com Deus e o que o salmista faz aqui é se prostrar diante do Senhor e clamar pela intervenção divina, que nós aprendamos com o salmista a depender do Senhor, quando olhamos para a história, praticando desde agora no sermão o primeiro ponto que devemos lembrar dos grandes feitos do Senhor, quando olhamos para a história, os grandes feitos do Senhor, como por exemplo, quando olhamos para a reforma, nós completamos no ano passado 500 anos, quem não saiu daqui em um culto, sequer pelo menos um, com o coração estufado, batendo forte, ardendo pelo Senhor, por lembrar dos grandes feitos dos reformadores, pelos grandes feitos do Senhor, através da vida dos reformadores, melhor dizendo, e quando a gente olha para esses feitos, meus irmãos, e nós vemos de fato o Senhor agindo, a primeira coisa que o Senhor faz quando quer agir no meio do Seu povo é fazer com que o povo se incline para orar, quando olhamos para os reformadores eram homens de oração, homens que se quedavam aos pés do Senhor em oração e por isso o Senhor interviu na história, por isso o Senhor usou a vida deles, em momentos de grande adversidade para a história da igreja, o Senhor usou, mas antes o que eles fizeram? Oraram, esses homens gastavam horas orando, quando lemos biografias de homens usados por Deus, Deus usou, mas antes de usá-los fez com que esses homens dobrassem seus joelhos e orassem. E só vai orar, meus irmãos, quem conhece o Senhor, por isso nós devemos nos apegar às Escrituras, olhar não só para os grandes feitos do Senhor na nossa vida, mas para os grandes feitos do Senhor na história, leiam as Escrituras, é possível que quando a gente não leia, nosso coração não pegue fogo, vendo o que o Senhor fez ao longo da história, o seu grande plano de salvação pelo seu povo, então leiam o que o Senhor fez, não deixem de ler um só dia, esses dias eu li uma frase que dizia que se você deixar de ler a Bíblia um dia, considere esse dia perdido, não deixem de ler as Escrituras, vão até as Escrituras e lembrem do que o Senhor fez, isso te motivará a orar, isso te motivará a ser fiel, porque você vai entender o que o Senhor fez por você, e que de fato quem pagou pela aliança, quem fez essa aliança de fato pagou e nós podemos confiar que ela se cumprirá, por isso que o apóstolo Paulo lá em Tessalonicenses, diante de perseguições, tribulações, ele diz para o povo, consolares uns aos outros, com essas coisas, ele está se referindo à volta do Senhor Jesus, porque nós temos certeza de que de fato ele pagou e nós temos garantia de que ele voltará para buscar a sua igreja, e todos nós devemos aguardar por esse dia, nós devemos fazer isso orando, quando a luta vier, meus irmãos, seja qual for a luta, seja luta na sua família, seja luta no trabalho, seja luta com esse mundo que persegue aqueles que são fiéis ao Senhor, eu recapitulo e finalizo com os irmãos, lembre-se dos grandes feitos do Senhor, seja fiel, creia na aliança do Senhor, e persevere em oração, que o Senhor nos ajude, a caminhar dessa forma e assim encarar as adversidades na nossa vida. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, eterno Pai, amém. Amém.